Temos mais um amigo aqui, agora vamos a Olivia, Olivia Martins, Mendes, perdão, Olivia, Mendes, 65 anos, Tocantins, legalização de jogos de azar. Boa noite, Levi. O que você acha do Brasil legalizar jogos, como por exemplo, cassinos, bingos, entre outros, isso não ajuda inclusive no ramo do turismo nacional? Obrigado pela sua resposta, parabéns pelo programa, muito obrigado. Olivia, eu sou honestamente a favor da legalização do jogo, controlado no Brasil. É uma fonte de renda sim, de diversão sim, sim, tem os seus benefícios, de vício, mas eu lhe pergunto, vício tem todo lugar e para todo lugar e crime de toda ordem nesse país e nos países do mundo todo, mas não se pode muito bem proporcionar que tenhamos regiões estado por estado, regiões turísticas com cassino? Pode sim, porque Guarujá não pode ter, não é? O que Campo de Jardim não pode ter? São Paulo mesmo ou outro lugar? Pode sim, no meu modesto entendimento, é importante sim, Foz do Iguaçu, Manaus, eu vou citar mais aqui, porque são N cidades desse país, em Palmas, você está em Palmas, acho que as capitais podem sim, liberar com controle, com arrecadação de impostos, teria que ter sim, porque proporciona emprego, prazer e diversão. Eu acho que o mundo caminha para uma liberalização em N segmentos, veja bem, até a maconha quer liberar, pra isso tem muita gente defendendo, né? O camarada fume a droga e depois sai por aí, quer me permitir isso aí, sai por aí fazendo tudo e cada coisa, diz que até o ex-presidente aí liberaria, né? Se você não apresenta, pode liberar maconha, discriminação de maconha, ou outras drogas, isso é um absurdo. Eu não sou a favor, não. E tenho coragem a assumir que eu não sou a favor. Não sou a favor porque a gente sabe muito bem o que é a droga. Ah, vamos comprar um cigarro, um bimbo, lá, tem tudo que eu tenho que fazer de droga. Mas especialmente essas drogas, porque a gente sabe que o benefício é total. Eu tenho certeza de que o mundo vai ser contratado assim.